Olá, eis que chegamos ao último Café com Conversa do ano de 2018. Muitos temas foram trabalhados nessas edições e hoje a gente fala sobre fake news em ciência e divulgação científica também. E para fechar as edições deste ano, eu vou conversar com o professor Peter Schultz. O professor Peter é físico, atua com divulgação científica, é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira, nosso campus lá em Limeira, e atual secretário executivo de comunicação da Unicamp. E também o professor Marcelo Nobel, nosso reitor, reitor da Unicamp, também é físico e pesquisador do LabJor, nosso laboratório de estudos avançados em jornalismo aqui da Unicamp. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Bom, deixa eu só comentar antes de eu passar as perguntas, né, que esse programa é uma feliz parceria entre a editora da Unicamp e também a casa do professor visitante Funcamp, que é onde a gente está gravando aqui esse programa, que também conta com plateia, que logo mais vai participar com as perguntas também para os professores, para os nossos convidados aqui. Tá bom? Eu vou começar o programa, a gente vai entrar no assunto de fake news, e eu queria fazer uma primeira provocação, puxando uma citação de um dos artigos que o professor Peter Schultz publicou neste ano. Ele diz o seguinte, A falsa ciência encontra abrigo na comunidade científica, que ao perder rigor nas suas práticas, acaba promovendo, se não a falsa ciência, pelo menos uma ciência de baixa qualidade, que, entre outras coisas, significa uma ciência sem credibilidade. Comenta um pouquinho sobre isso, para a gente. Ah, bom, então, vamos colocar num contexto. Tá bom. Isso não significa que toda ciência, ela encontra, essas práticas encontram abrigo na ciência, mas não significa que a ciência esteja totalmente contaminada, né? Que nem aqueles filmes de vírus que matam a população toda, não é isso. Mas o que, de fato, acontece, tem várias formas disso acontecer. Você tem, por exemplo, práticas, fenômenos culturais bastante antigos, tipo Feng Shui, que vão se metamorfoseando para se adaptar a novas épocas, para ter uma cara de ciência, mas que não é. E você tem também novas, vou chamar de ideias, como, por exemplo, misturar neurologia e mecânica quântica. Na mecânica quântica, eu descobri que explica tudo, entre aspas, claro, não é isso, não é? Porque, mas, nesse caso da neurologia com a mecânica quântica, existe uma revista com cara de científica, que tem um conselho editorial, que diz que tem revisão por pares, que está indexada nas melhores bases de dados do mundo, né? Que confere aquilo. É uma maneira de checar, pô, isso aqui é científico ou não. Vou ver se essa revista está indexada, por exemplo, no Web of Science. Essa está indexada no Web of Science. E você começa a olhar assim, e fala, puxa, mas isto é ou não é ciência? E não é. Quando você faz uma análise detalhada dos artigos que estão lá, com fundamentos da parapsicologia dados pela informação quântica, e etc, 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 ou um artigo bastante recente que eu achei curioso, curioso no sentido de, como exemplo, em que você pode provocar mutações genéticas pelo pensamento, com ação à distância, mas que relata experimentos, tem dados, tratamento estatístico de dados. É uma armadilha, né? É uma armadilha. E a falta de rigor tem a ver com um pouco de pressa, né? Por exemplo, está no, hoje, esses dias, está no portal da Unicamp, né? Que tem uma sessão de divulgação científica com os blogs de ciência da Unicamp. Tem um blog bastante interessante lá, um post, que é excesso de informação, opinião e falta de experiência. Quer dizer, nós somos inundados com um número cada vez maior de informações, somos instados a sempre dar opiniões que precisam ser rápidas, que não são checadas, e isto é uma ferida, né? Onde que os micróbios aí vão infeccionar a ferida, né? E eu acho que precisa ser um pouco mais de calma, né? Um pouco mais de atenção, um pouco mais de rigor, checar as fontes, que é uma prática necessária para verificar as fake news, e que, às vezes, não é feita nem na ciência, da maneira apropriada, que é uma prática que nasceu um pouco do método científico, que também não está sendo feita. Para complementar, eu acho que a referência cinematográfica é Blade Runner, onde você tem seres humanos e replicantes, que não são seres humanos. Então, você tem ciência e você tem a falsa ciência. E os testes feitos para determinar, para verificar se é replicante ou humano, precisam ser cada vez sofisticando no filme. E, pelo jeito, também nós temos que fazer isso na verificação da informação científica hoje em dia. Muito bem. Eu me lembro, o professor Marcelo já vem falando de fake news em ciência em alguns eventos. Semana passada, a equipe de comunicação da Unicamp toda foi convidada para uma palestra sobre o assunto, proferida por ele. E eu me lembro, em um momento mais informal, lá para maio, o do Pint of Science, que é um evento que acontece no país todo, no mundo todo, de difusão de ciência nos bares. E o assunto que ele levou aqui em Barão Geraldo, o pessoal que estava no bar, lotado, aliás, foi justamente esse. Ele trouxe vários exemplos ali de fake news. Um deles que movimentou muito ali, eu lembro, o ambiente, foi o celular nos postos de gasolina, aquele mito todo que aconteceu de uso dos aparelhos nos postos na época. O professor, quais são os tipos de fake news que existem? E poderia dar uns exemplos para a gente? Há muitos tipos. O Peter aqui começou já comentando sobre alguns. Porque tem alguns autores que têm estudado a área e têm discutido sobre essa questão. E, na realidade, a gente pode colocar, normalmente, se chama ou fake news em ciência, ou pseudociência, de uma maneira geral. E aí você tem um guarda-chuva que envolve de tudo. Envolve um pouco, tem a ver com essa frase que você colocou e o exemplo que o Peter deu. Envolve procedimentos corretos, pessoas bem intencionadas, toda uma comunidade, mas que, na realidade, está fazendo algo que é muito distante da realidade. O que, na verdade, deveria definir, em princípio, o que é ciência, é qualquer coisa que busque observar, explicar e tentar entender a realidade que nos cerca. Porque se ela fica num plano mais esotérico, mais complicado de verificar, a gente fica longe da verdade. Então, tem essa, digamos assim, cientistas que enganam a si mesmo. É uma possibilidade. Tem os charlatões... Junk science, você usa também esse termo? É, o junk science, ciência lixo, que seria a tradução. Tem os charlatões, as pessoas que realmente enganam de propósito. Tem aqueles que acreditam naquilo que estão fazendo, mas não tem nenhuma explicação científica. Mas acreditam que tem. E tem, também, naturalmente, o que alguns autores chamam de borderline, que seria ciência interfacial, que está no meio. Que poderia ser, não ser, que tem procedimentos adequados, as questões todas estão corretas, porém, não há nenhuma conexão com a realidade. O que impede da gente ter comprovações mais efetivas. Claro, aqui eu estou simplificando ao extremo, porque eu estou falando mais das ciências naturais. A complexidade é muito maior quando a gente vai para as humanidades. E a complexidade é ainda maior quando a gente quer ter uma definição do que é ciência e não é ciência. Poderíamos passar aqui anos discutindo o que o pessoal da filosofia faz e não chegaram num consenso ainda. Mas, então, sempre essa dificuldade das definições é que também faz com que a gente tenha essa dificuldade de entender e, às vezes, compreender o que é ciência e não é ciência. E, naturalmente, apesar dos tempos novos da internet ter exacerbado a velocidade, mas não é um fenômeno novo, é um fenômeno que sempre existe e existiu, mas que, com a velocidade hoje em dia das notícias, das fake news, do WhatsApp, do Facebook, etc., se propagam com maior velocidade, talvez. Mas é um fenômeno que sempre existiu, acho que vai existir, e a nossa maneira de lidar com ele, eu acredito que não tem outra saída, se não realmente discutir o processo de se fazer ciência antes de mais nada. É, eu ia entrar nesse ponto. Qual é a responsabilidade da comunidade científica em relação a... Eu acho que o combate, talvez, seja impossível, né? A erradicação de fake news, a gente não pode falar isso, mas para minimizar um pouco esses murmurinhos que podem prejudicar a sociedade, enfim, de levar informações erradas, como que a comunidade científica pode ajudar nesse processo? Vocês dois aqui trabalham com divulgação científica e são cientistas também, né? Eu tenho sempre dito para os alunos, para as pessoas que assistem às palestras, é que cada passo ajuda, né? Em primeiro lugar, eu acho que quando as pessoas encontram alguma coisa que não estão de acordo, com todo o cuidado, naturalmente, que deve ser colocado sempre, né? Em qualquer questão, do cuidado de respeitar a opinião do outro, de respeitar o pensamento, ser muito cuidadoso e não ser agressivo, mas mostrar que há outra possibilidade, ou há outra visão, ou há outra maneira de enxergar a situação. Ou seja, quando acaba acontecendo algo desse tipo, você se posicionar claramente. Isso pode ser através de artigos em um jornal, pode ser na aula, pode ser hoje em dia num blog, pode ser em diferentes maneiras de atuar, mas que eu acho, ou promover esse pensamento crítico, né? Falar, o que você acha que isso, qual que é o motivo, etc. Você já fez isso? Você contou de um artigo que você mandou para a revista Galileu uma vez, né? Eu tenho tentado fazer isso sempre que possível. Às vezes funciona, às vezes não, mas tem que se posicionar. E, naturalmente, no momento que você faz isso, tem que se acostumar também com os... Hoje em dia, na internet, são chamados os haters, né? Que são aquelas pessoas que vêm e te... São contra, te xingam, te falam... É, no dia a dia de fazer ciência, a gente tem muito pouco disso. Então, no início, para mim, foi bem difícil, mas depois acostumei. É, o professor Peter está ali na fronteira, né? Porque, ao mesmo tempo que produz conhecimento, ciência, também tem a responsabilidade da divulgação desse conteúdo institucionalmente aqui da universidade, em diversos meios de comunicação, diversas mídias, e numa tentativa de alcançar cada vez mais públicos, né, professor? Então, fala um pouquinho desse desafio para a gente. Está no meio, está nessa linha. Fronteira, quando você falou fronteira, eu fiquei meio assustado, porque fronteira é uma palavra chique, né? Fronteira do conhecimento, né? Indo até onde nenhum homem jamais esteve, né? Star Trek, essas coisas. Não, estão na divisa de Estado, né? Então, é... Eu... Às vezes, eu acho que... Eu sinto que não há uma diferença tão grande entre fazer ciência e fazer divulgação científica, se nos dois fazeres usa-se do mesmo rigor. E o mesmo rigor é necessário, né? Checagem das fontes, a construção coerente de uma ideia, ter argumentos analíticos e por aí afora. Agora, eu acho que a divulgação científica foi feita durante muito tempo e ela ainda... A informação sobre ciência nos meios de comunicação ainda é frequentemente o resultado. Então, olha que fantástico que a ciência realizou. Olha o que foi provado cientificamente. E sempre com aquela conotação de que uma prova científica é algo definitivo, é pétreo e não muda, que nem os dez mandamentos. E não é assim. É sempre algo provisório, algo que continua. E esse provisório, esse processo de continuidade, ou seja, o próprio fazer ciência, ele acaba ficando em segundo plano. Então, as pessoas querem notícias rápidas sobre grandes avanços para ficarem contentes, de alguma forma aquilo reconforta. E ciência não é nada disso, não é só o... Mas essa pressa, que a internet, ela não é só, como se coloca, a promovedora dessa pressa. Ela também é produto dessa pressa. Nós usamos a internet desta forma, porque a gente quer essa pressa, quer uma novidade a cada instante. E isso acaba valorizando aspectos que talvez, que provavelmente são os mais importantes. Então, a necessidade de um pensamento crítico frente às coisas, acaba sendo deixada de lado. Quer dizer, essa mensagem importante da ciência, ela acaba ficando de lado. E, muitas vezes, a própria comunidade científica não ajuda. Por exemplo, Galileu Galilei foi astrólogo. Então, ele ganhava vida também dando aula de astrologia. O quanto que ele acreditava nisso ou não, é uma outra história. Isaac Newton foi alquimista também. Então, era uma época em que essas coisas não se misturavam para os públicos para o qual ele estava falando. Ele fazia alquimia, era uma coisa mais intimista para ele. Mas, hoje em dia, é muito comum, quer dizer, não é assim frequente, você não dá de cara todas as... Mas, existem vários cientistas que levam vida dupla. Eu, numa época, eu trabalhava num tema de microeletrônica e tem um cara muito importante nessa sub-área nos Estados Unidos, que depois, ao procurar mais sobre ele, ele também tem uma vida dupla. Ele, de dia, é microeletrônico e, de noite, ele estuda parapsicologia, telecinese, essas coisas e usa a autoridade dele como professor universitário que, pô, entende de mecânica quântica, entende de microeletrônica, etc. e tal, e está falando que existe telecinese. Então, é complicado. É um terreno... A demarcação entre ciência e não ciência, ela é... Não é simples, a gente tem que estar sempre atento. Muito bem. Deixa eu aproveitar. A gente está saindo um pouquinho das fake news agora, está entrando um pouco no aspecto da divulgação científica de uma forma mais ampla. Só aproveitar aqui, gente, a gente está com os livros aqui na mesa, eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre eles, a gente foi direto para o debate aqui. Esses livros são da editora da Unicamp, é uma coleção chamada Meio de Cultura, é uma coleção de divulgação científica coordenada pelo professor Marcelo Nobel. A gente tem vários volumes aqui para citar alguns Remédios da Vovó, O Sonho de Einstein, O Frango de Newton, que eu acho que é o mais novo, né, professor? E a gente tem aqui também Ciência, Use com Cuidado. Então, a gente gostaria de deixar a sugestão aí desses livros, estão todos à venda pelo site da editora da Unicamp e é um bom começo aí para quem quer se aprofundar mais nesses temas. A gente falando sobre divulgação científica, continuando aí essas provocações, sobre o reforço do papel da universidade pública. A gente, contar uma curiosidade aqui, na Secretaria de Comunicação, a gente faz semanalmente uma reunião de pauta, conduzida pelo professor Peter, que está aqui com a gente, e na última a gente teve a oportunidade de debater muito isso, né, esses caminhos que a gente pode seguir mais em relação à comunicação, como a gente colocar a universidade pública, no caso da Unicamp, como uma referência, tentando não se prender apenas nos resultados, não apenas em eventos pontuais, mas ampliar um pouco mais, contar histórias, humanizar os processos, né, explicar um pouco mais os processos de desenvolvimento científico, e isso, naquela reunião, a gente, a equipe estava ali, a gente pensou muito a respeito disso. Professor Marcelo, qual que é a tua visão sobre isso, assim, a comunicação da Unicamp e a forma que a gente tem de tentar ajudar a valorizar a universidade pública em um momento em que ela está ameaçada? Bem, essa questão é sempre um dilema, porque é um pouco... vem uma questão da cultura. Quem se formou em jornalismo, né, como você? Desde o primeiro dia de aula, aprende que para escrever uma boa matéria, você precisa capturar o leitor, né, você precisa ter o assunto ali rapidamente, um assunto que chama a atenção, e não é à toa que, naturalmente, as pessoas que vêm lá da própria formação buscam o gancho ali para atrair a matéria. Em geral, eu sempre costumo dizer, o trabalho do cientista é extremamente chato, não é? Não é? Ele é chato mesmo, não é? Não vai ser uma grande vida, a gente passa o tempo todo escrevendo relatório, projeto, relatório, projeto, e julgando dos outros e lendo. Não é uma vida das mais divertidas, apesar de que tem um certo glamour, né, meio como o cientista é maluco, assim e tal, no imaginário popular. Então, a questão é como fazer essa comunicação de uma maneira adequada, e mostrar que o processo todo, ele é complexo, ele é lento, e a função dos professores, pesquisadores, vai muito além da sala de aula, né, e da pesquisa que é feita aí, que tem toda uma série de atividades que acabam nos levando a diferentes situações. Hoje eu sou reitor, jamais imaginei, né, e nem tive a formação para isso. O Peter está aqui com o diretor de comunicação, a mesma coisa, e tantas outras pessoas que trabalham em administração, e depois a gente também tem que participar em bancas, em teses, em projetos, isso, em comissões, e aqui e ali. Então, uma série de trabalhos que fazem essa roda, que é a universidade girar. É, em particular, a universidade pública que tem a pesquisa dentro desse processo todo, e com todas essas dificuldades também de aliar a pesquisa com o ensino, com a extensão, com a assistência, e tudo que a gente vai trazendo dentro da própria universidade. Mostrar isso e comunicar isso de uma maneira efetiva não é uma tarefa fácil. Se fosse, acho que a gente tem aqui toda a capacidade de ter sido feito, e não vejo grandes lugares que façam isso de maneira adequada. Então, você vê que é um assunto que é necessário, que é importante, e que tem muitas dimensões, mas é extremamente difícil. Eu tive, no próprio LabJor, que você mencionou, uma aluna de mestrado que fez um trabalho sobre assessoria de imprensa em astronomia no Brasil. quando muito um lugar aqui no Brasil tem um estagiário, ou quando muito um jornalista responsável pela assessoria de imprensa e tal. Aí ela teve a ideia de comparar com a NASA. Aí é sacanagem, mas na NASA tinha e tem 200 jornalistas. 200, porque eles sabem que eles precisam comunicar adequadamente para mostrar para a opinião pública americana, na sociedade, que afinal de contas é quem realmente financia aquele lugar, que a NASA é importante. Não é uma tarefa fácil, por isso eles têm um exército para cuidar disso. Aqui, com as nossas limitações, as nossas dificuldades, temos menos gente, e por isso precisamos, talvez, encontrar mecanismos mais adequados para chegar aos nossos públicos específicos, que são fundamentais. A sociedade, de maneira geral, e, em particular, um grupo, um subgrupo importante, que são os políticos, que são os que, afinal de contas, diretamente tomam decisões com relação a orçamentos e ações relacionadas com a universidade pública. Então, é um assunto, é importante, não tenho a solução, acredito que ninguém tenha, mas é um caminho que nós, aqui na Unicamp, temos trilhado de uma maneira, acho que bem interessante. Quer falar alguma coisa, professor? Sim, para aproveitar, que eu acho que é um exemplo de como isso é complicado, envolve a universidade. Mas, é porque, quando a gente estuda a comunicação, a gente sempre vê aquele modelo, né, do emissor, a mensagem que passa pelo canal de comunicação e o receptor. A gente sempre esquece de que esse receptor, ele cada vez mais recebe mensagens de um monte de emissores ao mesmo tempo, né, o que acontece com ele, né, e nós só olhamos o nosso canal, que a gente está... Então, ontem eu estava no supermercado à noite, fila do caixa, aquela coisa agradável, né, fila do caixa do supermercado, tal, daí tem aqueles monitores, né, que dão horóscopo, resultado do jogo do dia, tal, e daí estava lá, estava lá, manchete de que astrônomos de Harvard dizem que o objeto tal é alienígena. Puts, o que será que é isso? Eu fui atrás e de fato tem aí um cometa com um formato estranho, com uma órbita estranha, e daí tem um artigo em preparação que está num portal público, ainda ele está submetido a uma revista, ainda não foi, mas ele já é público, onde tem lá uma frase dizendo que, bom, a outra explicação possível é que seria uma nave alienígena, né, então, opa! Só que o artigo não é nada sobre isso, não é nada disso, é sobre tentando entender como é que aquele cometa, aparentemente, não orbita em torno do Sol, orbita em torno de outro ar. Está vendo, Peter? O jornalista conseguiu o que queria. Se ele tivesse colocado a manchete, cometa não tem nada de mais, ninguém lia o artigo. Pois é. Mas, mas... E não te chamaria atenção no teu painel ali também. Mas, mas, o cientista não lia esse artigo, mas o cientista colocar uma menção, olha, pode ser também, é um efeito retórico que caiu ali como mel na sopa, alguma coisa assim, esqueci a frase. Então, a responsabilidade também do pesquisador, ele também usa de efeitos retóricos para valorizar o seu trabalho. E há pouco espaço na ciência para você reproduzir resultados, para você checar coisas, você sempre tem que apresentar a sonoridade. É. Deixa eu pegar um pouco o gancho, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui antes de passar para o pessoal participar também. o senhor Marcelo falou um pouco da questão política, dos políticos que estão nos observando, com quem a gente tem que dialogar, enfim. O senhor falou sobre a responsabilidade em relação às informações. E a gente, eu tinha preparado aqui alguma coisinha nesse sentido. O exercício da liberdade de expressão é inerente à universidade e parte da sua essência. No entanto, a responsabilidade aumenta a cada dia. Como a gente pode conciliar essas questões e dizer aos novos públicos que essa liberdade ela é estratégica para o desenvolvimento? Veja, a gente tem a responsabilidade nossa é simples de uma maneira geral. Simples, porém, complicada de fazer. É. Buscar ser absolutamente correto nas informações que passamos, transparente, né, no sentido de ser abertos e claros naquilo que dissemos sem esconder nada e ao mesmo tempo cuidadosos para não cometer essas falhas que o Peter mencionou recentemente e que são armadilhas que a gente acaba sempre caindo na busca um pouco da gente querer mais público, de querer atrair mais gente, etc. Então, eu tenho uma crença muito clara de que a gente vai conquistando essa credibilidade muito lentamente. Ela é muito fácil de perder porque basta um episódio que essa credibilidade vai por água abaixo e ela é muito difícil de conquistar. Então, é esse trabalho contínuo de busca da credibilidade, de manter padrão, digamos assim, de excelência sem escorregar em nenhum momento porque basta um escorregão para a gente ter que começar tudo do zero. Basta um. Então, essa é a dificuldade que a gente tem e o dia todo é colocado à prova. Mas, nos tempos complicados, difíceis, que a gente tem aí polarização política, você tem aqui polarização que é inevitável também, às vezes, religiosa, metida no meio com a questão científica e uma série de outras questões que vão além da questão da universidade, mas que, naturalmente, nós não estamos isolados dela. Então, esse cuidado específico e essa credibilidade que vai sendo colocada, que, na minha opinião, é fundamental para ir construindo esse processo de comunicação adequada. Talvez esse seja um caminho para a gente garantir a nossa autonomia, que foi tão difícil de ser conquistada no meio universitário. Ele não é um caminho, digamos assim, é um pré-requisito que a gente precisa sempre manter. Essa questão fundamental da transparência das nossas ações e da visibilidade que nós temos que ter, porque, afinal de contas, como universidade pública, temos sempre que lembrar que quem financia a universidade pública é a sociedade. Eu, em geral, é uma coisa que é como um processo, uma campanha que você tem que fazer. Eu participo de muitas cerimônias de formaturas. Nas formaturas, você vai lá e tem agradecimento à mãe, ao pai, à tia, ao colega, isso, aquilo. no final da cerimônia, todas, todas as cerimônias. Nunca fui em uma que alguém tenha lembrado de agradecer à sociedade, ao povo que pagou por uma formação de todos aqueles que estão se formando ali. E eu ali faço questão de colocar isso, falar, olha, a universidade pública, ela é gratuita, mas ela não é de graça e alguém está pagando por ela. Então, é esse processo que a gente tem que lembrar sempre internamente e também lembrar para todos aqui que participam e para a sociedade de maneira geral. Professor? Concordo. Eu também lembrei dos meus discursos quando era diretor da FCA, também lembrando isso no final. Mas, o Marcelo falou aqui de credibilidade, credibilidade é o principal asset ativo que a ciência pode ter. e ela só se constrói, ela só pode ser construída com liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica são fundamentais para que exista uma boa ciência. e a liberdade de expressão também para que entre debates entre formas de conhecimento. Então, por exemplo, é maravilhoso um debate que teve do Humberto Eco e com um caideal italiano que esqueci o nome agora sobre religião versus ciência. Nada contra a religião, muito menos contra a ciência, mas, enfim, elas podem debater, elas podem se expressar, elas podem se colocar. e nesse sentido, pseudociência é algo que caminha junto com autoritarismo. Então, para lembrar só de dois exemplos, porque os dois não permitem serem falseados, serem negados, serem contestados. Então, por exemplo, não é à toa que na Alemanha nazista tinha o projeto da física alemã que pretendia excluir só a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Ou, para ir para o outro campo político, a nova biologia do Lysenko na União Soviética de Stalin. Quer dizer, são as duas manifestações de pseudociência e que viscerjam num ambiente autoritário sem liberdade de expressão, onde a liberdade de expressão é suprimida. Então, essa é a condição fundamental para que exista uma boa ciência. Muito bom. Bom, gente, a gente aqui tem o grande prazer de contar com a participação do público nas gravações do Café com Conversa. Esse é um diferencial desse projeto. E agora a gente abre espaço para vocês participarem também com perguntas para os nossos convidados. Fiquem à vontade. Olá, me chamo Luiz, estudo aqui na Unicamp. Eu estava pensando um pouco sobre... Uma vez eu vi uma revista, uma divulgação na rua sobre uma teoria que relacionava física quântica com religião, espiritualidade, que seria um tipo de falsa ciência, talvez. E aí eu fiquei pensando um pouco... Com certeza. Com certeza. Eu fiquei pensando um pouco como a linguagem que a falsa ciência se utiliza muitas vezes parece com uma linguagem científica, no sentido que ela tende a ser difícil e hermética para um público geral. Então, mistura desde conceitos e palavras muito complicadas e que, se você não é iniciado, não tem base na área, você não compreende. Então, a minha pergunta era um pouco sobre como essa linguagem científica pode contribuir ou não para a falsa ciência, uma vez que ela, ao afastar o público da ciência em si mesma, ela acaba fazendo com que o público possa acabar acreditando em qualquer outra expressão do conhecimento que seja minimamente hermética e como a divulgação científica pode auxiliar, no sentido de tentar aproximar o público da ciência em uma linguagem um pouco mais acessível, um pouco mais... Veja aqui, tem duas questões que são importantes aí. A primeira é que temos que também deixar muito claro que a ciência, na minha opinião aqui, talvez na do Peter e de alguns, vários, é talvez uma das maneiras de enxergar o universo e ver o mundo que foi se delineando, foi se construindo e é uma das melhores maneiras de entender o universo e o mundo que nos cerca. Mas não é a única. Ou seja, não tem necessidade de todo mundo ah, eu sou, quero, né, ser o guru da ciência. Não. Pode ter outras maneiras de enxergar o mundo e ver a realidade que são completamente, digamos assim, paralelas, como a própria religião que você mencionou. O problema é quando as duas querem se misturar e uma interferir na outra, etc. Aí eu vejo um problema porque cada uma vai seguindo o seu caminho, os seus seguidores, as suas pessoas, ou seja, de uma maneira ou de outra tentar misturar acaba sendo o problema principal. E a segunda questão é que às vezes os caminhos que isso pode levar são de um jeito ou de outro. O que eu quero dizer? Vou dar o exemplo meu. Na época da adolescência eu li um clássico que talvez o Peter tenha lido que era um físico americano e indiano chamado Fritjok Capra que escreveu O Tal da Física. Certo? Um clássico lá pelos anos 80. Pela expressão do professor Peter ele leu também. Leu também. Eu ganhei de presente do meu pai. Eu li o livro na época sei lá devia ter 14 anos por aí eu achei o máximo mas aquilo também talvez tenha sido um dos motivos de eu ir para a Física. Podia ter ido para o outro lado mas quem sabe às vezes os caminhos são incertos isso a gente não pode dizer. certamente a divulgação da ciência tem um espaço que a gente acho que ainda no Brasil em particular não explorou completamente isso basta comparar com México com Argentina com outros países próximos aqui livros como esta coleção tem muito mais alcance são muito mais livros tem muito mais público mas que expressa talvez a própria cultura da sociedade que são coisas mais complexas que levam a isso mas certamente é parte da equação digamos assim essa história toda da linguagem de como ela é colocada dessa linguagem complexa para parecer científica tem todos os elementos muito reconhecidos até são sinais de alerta quando você lê algo que parece muito consciência você já deve falar isso aqui está esquisito deixa eu entender se é ou não é então é por aí mas aí você tocou num tema que é além da resposta do Marcel que é pouco explorado que é como na ciência principalmente nas ciências naturais chamadas ciências de autoconsenso quando você envereda por elas profissionalmente as tuas referências elas sempre são muito recentes nas ciências naturais não tem a leitura dos clássicos tem a literatura recente o que acontece aí acontece que fica uma sensação de como você só lê a literatura contemporânea como se ela sempre fosse assim como se ela sempre fosse assim mas na verdade a linguagem científica ela se modificou profundamente desde o começo da ciência moderna no século XVII até hoje e a linguagem científica os textos científicos eles continuam se modificando na sua retórica na centralidade do do que que é importante no artigo no século XIX era a afirmação do método científico no século XX a discussão das teorias e mais a reflexão sobre os resultados e no século XXI começam a surgir novos tipos de artigos científicos como por exemplo artigos onde a centralidade são os dados em si o big data de como eles são obtidos e a credibilidade daquilo para que outros os utilizem e ao mesmo tempo a linguagem da pseudociência também se sofistica também se modifica então por exemplo fala-se muito pouco hoje sobre criacionismo ele mudou para design inteligente né alguns artigos usam a formalismo da mecânica quântica que você tira todo o seu contexto o seu significado e coloca outras coisas ali dentro faz aquelas operações matemáticas e pô mas parece ciência né então detectar essas modificações da linguagem da pseudociência é absolutamente quer dizer a gente tem que ter consciência disso ela também se modifica ela também se modifica eu ia falar evolui mas ela também se adapta né e a gente reconhece uma coisa como ah isso aqui é pseudociência muda o Fritzscher Capra por exemplo ele não continuou na física ele quando viu esgotado aquele veio ele foi para meio ambiente ele começou a mudar o tema e público novo também se encantou com aquela retórica e assim caminha a humanidade mais perguntas gente? eu queria que o Marcelo comentasse um pouco essa coleção que foi coordenada por ele por muito tempo e que eu vejo nela uma relação com o tema que a gente está discutindo hoje aqui da ciência falsa o Luiz levantou bem a questão da aparência de ciência de coisas falsas e nessa coleção a gente vê a ciência em coisas onde a gente não costuma imaginar que elas estejam como em receitas culinárias ou em métodos de receitas da vovó métodos de curar doenças então acho que tem aqui um cruzamento entre uma mentira que parece ciência e é algo da cultura popular que na verdade é científico então acho que poderia talvez vocês comentarem se vocês quiserem bem essa coleção ela surgiu no contexto de realmente começar a trabalhar em divulgação científica e perceber que tem uma lacuna no mercado editorial brasileiro de livros de textos um pouco mais aprofundados sobre a divulgação da ciência o que acaba acontecendo é que você tem diversos meios de divulgação científica que muitas vezes são rápidos interessantes hoje em dia tem podcast tem blogs tem facebook tem vídeos tem um monte de coisa mas que realmente quando a pessoa começa a gostar e se encantar com o assunto normalmente você quer aprofundar um pouquinho mais e o livro é o único meio que você tem de você poder ir um pouco mais a fundo em alguma questão e realmente falta na minha opinião ainda a nossa coleção ainda é muito limitada muito pequena por quê? porque a gente precisa ter dos mais diversos assuntos e o que a gente buscou então nessa coleção é trazer autores brasileiros e fugir um pouco também do mundo anglo-saxão buscar autores italianos argentinos mexicanos que pudessem contribuir e que em seus países foram um grande sucesso então temos aqui traduções de livros italianos de clássicos como esse mais recente que é o o frango de Newton que é um que é um italiano que vendeu milhões de cópias na Itália que é sobre a ciência na cozinha os remédios da vovó que você mencionou é de uma argentina são livros que buscam aprofundar alguns assuntos na área da ciência e conectando o público com a ciência então é realmente nesse público específico que a gente buscou o foco nessa coleção e realmente eu acho que tem ainda um espaço no mercado editorial brasileiro para esse tipo de livros porque tem esses temas e tem tantos outros que ainda a gente aqui não explorou mas aos poucos a gente vai avançando posso pegar um gancho na tua resposta em particular nesse os remédios da vovó é o que a gente estava falando aqui de fake news na ciência pseudo ciência são fenômenos culturais que querem parecer ser ciência uma falsa ciência mas isso não significa de que outras formas de conhecimento não sejam válidas e não possam dialogar os remédios da vovó é um conhecimento popular é uma forma de conhecimento é a sistemática mas ele também é adquirido ele também é testado e tal e e ele tem que dialogar com a ciência por exemplo quer dizer um exemplo acho que muito bacana é é muito difícil fazer pesquisas de biodiversidade na Amazônia sem os parabotânicos que não são cientistas e eles trabalham junto na identificação da espécie eles guiam os botânicos para que de fato possam descobrir entender aquelas espécies ali então esse contato entre formas do conhecimento é é imprescindível mas isso é um outro aspecto que também pode ser talvez se prejudique com se for confundido com a pseudociência não é e às vezes eu estava às vezes acontece de verdade eu estava viajando fui para a China depois de um jantar assim vocês viram sobremesa serviram manga depois da manga depois do aquele jantar isso aqui serviram um copão assim de leite quente tomamos tinha que tomar aquilo lá imediatamente deu dor de barriga não teve jeito não tem não tem e eu por via das dúvidas tenho um laço de fita vermelha na maçaneta da porta de casa porque mal não faz minha filha achou que aquilo lá e eu tenho também na caminha da minha filha ela se enverter gente olha a gente está terminando o programa eu queria agradecer muito a presença de vocês o professor Peter Schull secretário executivo de comunicação da Unicamp professor Marcelo Nobel reitor da nossa universidade encontrou um espacinho aqui na agenda dele para vir hoje ambos físicos e ambos também atuantes na área de divulgação científica e falando sobre fake news em ciência que foi o tema central do programa de hoje o Café com Conversa é uma parceria da Secretaria de Comunicação com a editora da Unicamp e com a casa do professor visitante CPV que é onde a gente grava esse programa e em 2019 a gente deve continuar certo? é isso aí? pode falar Feliz Natal do próximo ano então tá bom Feliz Natal próspero ano novo a gente provavelmente vai exibir esse programa até janeiro de 2019 seja o ano que for não importa seja o ano que for mas a gente deve continuar essa jornada tá bom? muito obrigada e muito obrigada a vocês também pela participação com a gente tá bom? tchau a mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto